Aí peguei meu frasquinho de álcool dos opropílios, dei um banho nela e larguei lá fora. Pra morrer queimada. Mas tu faz essas malvadesas com a barata. Ah, coitadinha da barata, né? Não ia esmagar ela e fazer ela explodir. Tu é um malvadão, hein, cara? Ah, não. Ah, não? Quer invadir minha casa? É, é, que tu não é bem-vinda, não. Põe, 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 põe. Isso que merda. Ó a música que ele foi... Puxar lá, né? É. Lembra que o Leandro não podia ouvir essa música? Não, esse mijalo caiu lá baixo. Ele tinha um ataque baitouro. ARG aqui. Isso aqui é um K... É um L5, né? Isso aqui. Isso aqui é um L5, né? Não, é um K10. Ah, é um K10. É a primeira geração, né? É a primeira geração. Tu viu no canal, fiz uma comparação da primeira geração com a segunda? Não, não. Isso é mesmo a merda, cara. Muda pouca coisa o processador, talvez? Não mudou nada. O processador não é potente, mas uma GPU inferior. E só mais memória, mas no final das contas... Ficou elas por elas. Tem a bateria a mais que eles botaram. Gente, o doutor sumiu. Eu queria conhecer o doutor Reclama, pessoalmente. Lá é a Porto Aégua e vejo ela em um shopping. Tá no grupo, ó. Quem que escreveu? Vai em um shopping? Aham. Sim, o doutor sempre tá no shopping. Os caras vivem me vendo em um shopping, né, cara? Aí eles acham que eu sou... Amanhã eu vou largar o carro lá na Via Porto, lá. Dar uma revisada. Fazer revisão antes pra praia. Vocês vão trocar o meu link de freio. Se eu não trocar, eu vou me abalar, trocar. Metei a bala. Aí eu vou de moto. A mulher vai de carro. Largo o carro lá, eu pego ela de moto. Ela quer ir no centro. E eu vou levar ela no centro de moto. Isso. Vai no shopping, pô. Vai no shopping que tu encontra ele. Costou sair do shopping, viu? Tá aqui, pô. Os caras são foda, né? Meia-noite aqui, ó. Que horas são? Onze e meio. O cara trabalhando. Achando que tu tá em shopping. E os negros... Eles só vêem a hora que tu senta no shopping. E só te enxergam porque tu tá no shopping, viu? Aham. Os caras são foda, cara. Ah, o meu, o pessoal é... É cruel, né, cara? Não, não. Eles não dão a rico, cara. Se quiserem ferrar o cara, eles ferram. Tu viu? Puta, agora que eu me liguei... Tirar a tampa de novo, eu não botei o conector da bateria. Eu mereço isso. Acontece. Eu mereço isso, né? Acontece nas melhores famílias. Ah, eu tive uma ideia... Vocês querem ver o doutor? Não, eu dei, mano. Hã? Você... Não. Então tá. Vocês querem ver o doutor? Não barquem um churrasco na casa de alguém que vocês vão ver. É, paguem a carne. Eu vou escrever isso aqui no meu. Onde é que vai ser um churras aí que a gente vai apagar o churrasco do meu. Tô tranquilo, velho. Aí, faz o comentário do shopping aí. Meu, tô no shopping, tô aqui, ó. Me enralando aqui. Me queimando meus dedos aqui, ó. Mas tô aqui, ó, trabalhando. Fechou os caras, né, mano? Vamos ver se dá raiva aqui. Aqui é raiva. Tem um cartão de memória aqui. Esse é o disque aqui. Eu não troco o cartão. Você não tá... Ah, esse é daqueles que vem com o Fábio? É. É, aqueles. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso aqui. Eu tenho um formatador do HP, quero ver. Eu já consegui instaurar cartão de memória. Cartão de memória, né? Nossas bagaça aí. Ah, não é diferente desses pendrivers. Bom, pessoal, tela tá trocada. Vou deixar carregando aqui, que ele tá... Tá mortinho a bateria. Espero que vocês tenham gostado, hein? Tá carregando aí. Deixando o sargento aqui. Dando uma... Uma pressão. Carregando até amanhã. Amanhã eu ligo a bagaça pra ver. Tá aí. Tá aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. O redator reclama, meu amigo Carlos. Tá montada aí a tela do... Xiaomi Redmi 4C. E pra quem diz que eu tô no shopping, hein, ó. Shopping aí, ó. Meia-noite o cara trabalhando. Tá, pessoal? Né, Carlos? Quase meia-noite, pessoal. Vinte pra meia-noite. Shopping já fechou às dez horas. Quem fica falando no grupo lá. O doutor reclama tá no shopping. Êxito. Tijuana. E aíxito. E aíxito. Se acreditou.